João Pessoa tá na sua mão Fazer justiça com esse filho teu Que já fez muito pela nossa gente Que já cumpriu tudo o que prometeu João Pessoa é chegada a hora De mostrar a sua força e o seu valor Fazer de um filho teu que já foi governador Pela primeira vez na história Virar senador João Pessoa é chegada a hora De mostrar a sua força e o seu valor Fazer de um filho teu que já foi governador Pela primeira vez na história Virar senador 1-3-3 Ricardo é sério, é experiente, vai fazer pro nosso estado Muita coisa sim senhor Ele provou que tá mais que preparado Quem já foi bom prefeito vai ser bom senador Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo A vitória de Ricardo agora tá na sua mão Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração Vista, camisa, bote, garra e coração Chegou a hora João Pessoa, vira o jogo Vista, camisa, bote, garra e coração A vitória de Ricardo agora tá na sua mão 1, 3, 3